Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, deixar o like antes que o Zamazoo vira mar de Zamazoo Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, mais um episódio de sériezinha aqui de Dragon Ball RP Eu queria mostrar pra vocês aqui algumas coisas que saíram da atualização Como você pode ver, saiu da atualização dia 29, eu não tinha trazido vídeo, eu trouxe só dia 27 Esse aqui é o terceiro vídeo dessa série aqui, lembrando galera, sempre na descrição tem um link pra quem quiser acessar e jogar o jogo Eu também vou mostrar outro má pra vocês, eu quero testar esse aqui mano Torneio do Poder Half Time, vamos ver aqui E queria testar também o Goku Black Rosé mano Eu vi um cara usando e também o Ultra Instinto desse daqui é pago mano Então é um momento meio triste, que eu ia tentar pegar ele aqui O máximo que ele chega é esse Goku aqui, que consegue pegar ele Deixa eu ver aqui, porque que tá sem som? O som deve estar alto, é a musiquinha que tá baixa É esse aqui ó, tá vendo? Vou pegar e mostrar pra vocês Vamos chegar ali Sempre tem gente lá no lugar ali, os caras ficam... Eu consigo virar Super Saiyajin 1, padrão né Aqui, eu viro 2 Eu vi que o menu lá direito desse Goku aqui, ele dá uma ampliada quando você compra né Acho que é 150 Robux, uma coisa assim Super Saiyajin 3, aqui caiu o Ken Junto com ele, né Esse aqui é o Falso Super Saiyajin Né, que seria o padrãozinho, quando começou o desenho Esse aqui é o Super Saiyajin Berserker Né, Super Saiyajin God Aí já pulamos pro God Né, olha que da hora Ele junto com o Berserker fica esse efeito de rainho Aí o Blue Aqui Aí do Blue Deixa eu ver Do Blue já vai pro Ultra Instinto Que é esse aqui ó Padrãozinho Só que como eu tô com o Kylo Ken, ele fica com o efeito em volta Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Tá vendo? Aí acima disso daqui é só comprando mano Que é um momento meio triste, mas o Servi tem que ganhar algum dinheiro também né Vamos subir aqui, deixa eu ver os caras Jirin, Haditz Não, os caras estão aqui parados Vamos voltar ali Eu vi que tem como fazer alguns tipos clones do Goku Black Rosé né Isso que eu quero testar também Vamos chegar ali pra pegar ele Ele tá aqui no final E também quero testar os Amazon Não sei se eu testei da outra vez Vou pegar aqui Goku Black Rosé E Xablau Tomar um café porque tá de manhã Esse aqui é o primeiro vídeo de segunda-feira ainda Daqui a pouco já vou gravar o segundo Já pra deixar de tarde pra vocês Já no esquema Ué Calma aí, eu acho que bugou Porque vocês viram que não apareceu o menu mano Ué, não consigo virar nada aqui Ou será que ele é bloqueado? Vamos testar aqui Porque eu tinha visto um Ultra Instinto Dominado Junto com um Black Rosé Só que eu não sabia se o cara tinha ou não Deixa eu ver É mesmo cara, não tem Deixa eu pegar esse aqui Ah, esse aqui já tem Mas não tem nada a ver Porque acho que um é o Deixa eu chegar ali Caramba O primeiro que eu vejo O Black Rosé Que não tem Não tem nada de menu Será que tem que comprar também? É, porque os efeitos lá são diferentes Porque você pode pegar a força do Black Rosé E tudo mais Deixa eu vir pra cá Aqui não tem nenhum parecido Aqui ele normal Vamos ver Ah, daí aparece o outro Tá vendo? Vamos ver lá Aqui galera Tá vendo? Se eu fizer assim Aparece o outro Não aparece o rosto Mas aparece Aqui Esse aqui É tudo junto Esse aqui é um atirando o outro Olha que da hora Esse aqui é só a mãozinha E o último banto do poder É só a mãozinha também Na verdade ele atira isso aqui Um frizz aqui do meu lado Deixa eu ver o detalhe e voltar pra lá Cara, que tenso Será que lá em cima não tem outro Black Rosé? Deixa eu testar o Marge Zamasu Aí depois eu vou lá pra cima Aqui Esse aqui tem até poder Tá demais até Eu não tinha visto No sistema de compra Ah, não Peraí Universal Goku Ó, porque tem como você comprar O Master Ultra Instinto, né? O Mageta Que é aquele robozão O Gokhan Que é aqui pra esse Blue O Vegeta Que o Vegeta aqui É do mangá E é God Tem um negócio aqui Que eu acho que ninguém compra Porque é muito caro Um robô Ah, a Nidraza Que é aquela fusão Dos caras tudo junto, né? Aqui pra customizar o Charakter E um Tem um Rosé aqui, mano Universal Goku Universal Universo expandido do Goku Que eu acho que tem um Black Rosé ali Um cara girando Que nem peão aqui Vamos ver Aura Rosé Aura Rosazinha Aqui Divina e Hammer Só um porradão Fusion Aura Né? Aqui em volta Esse aqui Magic Thunder Sussa Azura Ó, esse aqui é legal, hein? Esse aqui é maneiro Deixa eu tirar isso aqui Divina 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 Ratch Aqui Ring of Light Que é o sistema Nas costas dele, né? Aliás temos Uma Spence Que é aquele negócio Que ele joga pra cima E depois volta, né? Então tá sus Light Luz da Justiça Olha que legal Aí Pegou a fusão Esse aqui Que é? Aí eu que atirei Eu tava pensando Que foi o Gundiri Que tem aqui perto Na mãozinha Né? Esse Light Light of Absolute Tá vindo isso de onde? Pra onde que eu tô olhando? Tá vindo esse negócio Agora é mais rápido Mas não para de vir, não? Esse aqui é o outro Só que explode O jeito que ele tá aqui Fica maneiro, galera Olha o olhinho aqui Pra Padrão só assim Deixa eu voltar lá E esse aqui Não tem tanto Tanto junto Quanto o Na verdade ele tem Bastante junto Mas não Invertido, tá ligado? Eu achei bem esquisito Deixa eu ver aqui Os dois aqui Deixa eu ver no segundo andar Ver se tem algum deles aqui Eu tô sem mão Ahn Não Porque aqui já é a parte dos deuses Aqui é a parte dos Kaioshin Pra cá O que que tem aqui? Aqui nós temos o Foo Cara, eu testei o Foo Eu não lembro se eu testei o Foo, mano Deixa eu dar uma olhada no Foo aqui Aí tem tanto personagem aqui Que eu nem lembro que eu testei, mano Só um corte de boa Esse aqui é o giratório dele Que ele vai acertar a pessoa Né Android Kick Que é uma bicodona monstra Esse aqui é o Bomb Que ele vai jogar também E esse aqui é só pra dispersar Afastar a galera de perto dele Deixa eu voltar aqui Eu gostaria de ver algum robôzão aqui, mano Mas isso aqui não tem Deixa eu ver aqui Segundo Cara, eu não tô entendendo Porque toda hora eu tô vindo sem braço Pra cá Dianemba tá ali Padrão Ambardoc Ali o Vegeta Esse aqui Esse aqui não sei qual que é não É o Trensugorra, né Esse aqui Vamos ver o outro O que são os Frieza Terceiro andar O Vegeta Super Saiyan 4 ali Que tá diferente do negócio Esse Trens aqui Eu vou pegar pra ver como que é, mano Deixa eu ver Ribriani Aqui tem outro topo Lá embaixo tem outro topo também Aqui eu Deixa eu ver aqui Mas E aqui são já os caras Deixa eu vir pra cá Deixa eu pegar esse Trens Pra ver se esse é o Trens Modo boladão Aqui não tem teleporte, né Vamos aqui Ship Squad Os corte profundo Super Saiyajin Esse aqui é o complemento, né Ele vai acertar no finalzinho também Esse outro aqui Nossa senhora Parece um Pork Spin Deixa eu diminuir pra ver Olha isso, galera Ele perde esse cara aqui Mas do nada, do nada O cara virou Aura rosa ali Tirar o coletinho dele O jeitinho dele Parece Juro pra vocês Juro que eu pensei que era Naruto Essa porra Olha aqui Fazendo jutsu E esse aqui é só pra Diminuir a supressão dele Que aparece a aura e volta, né Se você deixar ele só normal Olha que doideiro o cabelo dele Vamos voltar lá Pra mostrar a volta pra vocês Cara, é muito personagem Eu gostei disso aqui Porque você pode ver Que tem bastante tempo Cara, eu vou testar um topo, mano Testar um topo Topo tá no terceiro andar, né Tem um topo aqui, ó Não sei se esse é o topo boladão Mas vamos testar Tem que descer Aqui E lá Aqui, bora Energy Wave Só o tirambasso dele, né Juicy Flash Esse aqui é legal Olha que da hora Refeitinho Destruct Ball Olha que da hora Isso é pra atrapalhar o povo que tá ali Esse aqui Transformação Dá pra escutar os gritos dele aqui, galera Caramba, demora pra aparecer Olha isso Tempo que demora pra ele virar Agora Nossa Que louco, mano Calme É o efeito dele, né A aura em volta E o último, qualquer O último é só pra ele dar dano de perto Cara, mas olha o estilinho dele, mano Deixa eu ver Eu acho que tinha outro lá embaixo, mano Já que eu testei ele Vamos testar o outro também Pra ver como que é Acho que tem no primeiro andar Um topo Aqui Aqui, ó Outro topo Não sei se é o mesmo Vou testar até aqui Ah, eu acho que é o mesmo Ah, porque Pelo tempo que ele vai demorar Pra vir transformar Tá vendo Eu acho que é o mesmo Faz até, tem até o áudio dele, mano Ó Caramba, que da hora, mano É o mesmo mesmo Deixa eu ver Deixa eu esquecer de mostrar Algum que eu queria Mostrar pra vocês aqui Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui Android Um Android boladão Eu não sei se é esse aqui Ou se é o do lado Barreira dele Ataque De boa Versão do futebol dele Não ficou tão maloqueiro Igual do outro, não Deixa eu testar aqui Tem um Android Que é mó doideira, né Tem outro que tá com roupinha Aqui, ó Esse aqui É, mas esse aqui não tem É Sempre acha que os que não tem Nada de Informação Ataque da direita Deve ser Pago Ou vindo algum pack Tá ligado Madimbo Esse aqui eu não testei mesmo Caminhou errado ele Ah, ele virou Transformação Voltar no gordão Magrinho Vanish Esse aqui Agora virou Kid Buu Na verdade Não, Kid Buu Aí A hora padrão E aquele desmontado Caramba Que doideira Eu pensei que aparecia Só uma forma dele Apareceu todas Mas galera Essa foi o que eu queria Mostrar pra vocês Algumas Alguns personagens novos O novo mapa Né E que saiu Outro dia São dia 29 Mano Nem eu sabia dessa Mas queria trazer Informação pra vocês Curtiu Deixa aquele like O vídeo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo